Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, por que é tão mais fácil magoar as pessoas que nós amamos do que abraçá-las e dizermos coisas carinhosas? É porque na verdade a agressividade humana é uma coisa inegável, todo mundo tem agressividade, até mesmo as pessoas docinhas, aquelas que falam assim calmamente, elas estão cheias de agressividade, algumas controlam mais, outras controlam menos, algumas controlam demais e de repente isso explode, porque a agressividade é um impulso muito positivo. A gente não pode achar que a agressividade é uma coisa ruim em sua mente, não. A agressividade é um impulso que nos faz até vencer na vida. Quanto em muitos momentos da nossa vida a gente perdeu, porque nos faltou a agressividade, que é aquele impulso de querer ir adiante, de vencer, de dar conta das dificuldades que fazem parte de nós. Gente muito molenga, não consegue... Aquela alimentação o tempo todo... Nada está bom, melhora um dia, no outro dia não está bom de novo. Falta agressividade para essas pessoas, uma agressividade positiva, que é esse impulso da sobrevivência, que a gente herdou. Isso é ancestral em nós. Muitas vezes nós descontamos nas pessoas que nós amamos, é justamente por causa do nosso despreparo para lidar com essa agressividade. E hoje a gente sabe, nós falamos isso aqui, antes de terminar o primeiro bloco, nós estamos vivendo num tempo de muita tensão, nós somos exigidos demais, porque temos muitas possibilidades, o ser humano acaba perdendo-se no meio desse monte de possibilidades e acaba gerando uma ansiedade muito grande, que é a sensação de não estar alcançando, de não estar vivendo o que precisaria viver. E é natural que num determinado momento, essa agressividade a gente vá julgar em quem está mais próximo de nós. Porque você não pode ser um exemplo muito simples, né? Às vezes o cara trabalha lá, está louco de vontade de dar uns tapas no chefe dele, não pode. Ele vai chegar em casa, estressado com tudo aquilo que viveu, a pobre da família que vai receber o chumbo, né? E é aí que entra a questão do nosso controle, minha gente. A gente precisa controlar um pouco essa agressividade. E eu estou te falando, não estou falando uma coisa que eu não preciso ouvir não, viu? Porque muitas vezes eu sou descontrolado com as minhas agressividades. Então eu preciso tomar muito cuidado para não fazer a minha agressividade vir no momento errado, do jeito errado. Eu preciso julgar a minha agressividade lá nos meus livros, nas minhas reflexões, na minha atividade física que eu faço questão de fazer. É ali que eu preciso julgar a minha agressividade, para que eu tenha condições de dar o tratamento justo às pessoas. Eu não posso descarregar na minha mãe as iras que eu trago dentro de mim, que são próprias no meu ser. E você já viu que como é difícil o relacionamento mãe-filho, porque é o lugar onde essas agressividades ficam muito à flor da pele. Talvez por ser o vínculo mais estreito que nós temos, com todo respeito ao pai, o vínculo mais estreito que eu acho que a gente tem na vida é com a mãe da gente. E é natural que a nossa maior dificuldade seja com ela também. É muito comum você encontrar filhos que têm um ódio velado pela mãe, um ódio velado pelo pai, e não têm condições psicológicas de assumir essa aversão, porque em nome desse amor romântico que nós fomos educados, que filho nunca pode se opor à mãe, que filho nunca pode dizer que eu te odeio. Isso é natural que num determinado momento da vida a nossa agressividade nos faça experimentar esse ódio pelas pessoas que nós mais amamos, porque o ódio é o avesso do amor, é a mesma coisa. A psicologia nos ensina que amor e ódio nascem do mesmo impulso, da mesma fonte. Então administrar essa agressividade nos dias de hoje é uma necessidade, porque você já viu, você já viu muitas vezes isso acontecer, que às vezes uma pessoa é capaz de tirar uma arma e matar o outro no trânsito por causa da intolerância daquele momento, de agressividade. Então para a gente não precisar matar uns aos outros, para a gente não sair dando tapa uns nos outros, a gente precisa descobrir onde é que nós podemos canalizar essa bendita a agressividade de um jeito certo, de um jeito positivo. Coloque, se você tem muita agressividade em você, coloque essa agressividade para trabalhar a seu favor. O seu processo criativo, dinâmico, o seu espírito empreendedor, canaliza para lá. Isso não é mágico não, não é do dia para a noite. Mas a própria consciência, eu sei que eu sou agressivo, então eu preciso tomar cuidado para que a minha agressividade não venha matar os outros. Eu, particularmente, pedi a Deus nesse tempo da quaresma, o dom do silêncio, sabe? E não é só da fala não, é o silêncio da palavra escrita, daquela necessidade de você dar resposta imediata ao outro, a tudo aquilo que te deixa chateado, a tudo aquilo que você acha que é invasivo, eu quero ter o direito de ficar calado. Eu não quero ter que dar explicações para tudo o tempo todo. É direito que nós precisamos preservar. Dentro de casa, às vezes, é assim. Às vezes, no relacionamento, quantas vezes você é cobrado pelo outro, você tem o direito de ficar calado, você tem o direito de fazer o seu silêncio. E o outro tem que entender que o seu silêncio, talvez seja o momento em que você está se cuidando para não dizer o que você não gostaria de dizer. Então, o controle dessa agressividade nos dias de hoje, ele precisa passar por essa experiência de vida interior, como nós falávamos aqui no bloco anterior. A vida interior, essa experiência de você cultivar quem você é, de você ter ali o seu momento de relaxamento todos os dias, ainda que sejam dez minutos, minha gente. Eu, particularmente, acho que deve ser muito difícil viver numa casa muito cheia de gente, onde você não tem o direito do seu silêncio pessoal. Não é? Não é difícil? Vocês que vivem com muita gente dentro de casa. Em casa eu tenho. Tem as pessoas que trabalham comigo, tem os meus amigos que frequentam a minha casa, as pessoas da minha intimidade, da minha família, né? Mas eu sou muito preservado. Na hora que eu quero o meu silêncio, eu não faço nem questão de ser educado. Olha, gente, já estou indo, me retiro, porque eu careço dessa vida espiritual, dessa vida interior. Porque senão eu fico pior do que eu já sou. E eu não quero. Eu não quero ser pior do que eu sou. Eu não quero piorar. Eu não quero avançar para trás. Eu quero avançar para frente. Então, eu quero descobrir tudo aquilo que no meu comportamento, que nas minhas escolhas, venham favorecer o meu avanço. A mesma coisa que você precisa fazer. É direito seu. Ah, padre, mas aqui em casa é difícil. Crie o seu espaço. Crie o seu rotina. Descubra no dia a dia uma maneira de você ter esse cultivo de vida interior. Tem gente que é lendo o Evangelho do dia. Eu acho o Evangelho do dia uma excelente forma de você criar vida interior. Porque quando você se obriga a fazer a leitura do Evangelho do dia, que você tem a liturgia diária, você pode acompanhar até pela Bíblia, ano A, ano B, ano C, você lê o Evangelho do dia, você fica em comunhão com a palavra de Jesus e ao mesmo tempo cria ali os seus 10, 15 minutos. Você faz a leitura do Evangelho e faz a sua reflexão. O seu momento de silêncio, que vai ajudar muito no controle dessa agressividade. Aí tem as outras coisas que ajudam também. A atividade física, como nós já falamos. O grupo de oração. O grupo de partilha. A leitura. Meu Deus, como um livro acalma a gente. O livro é fantástico. Feliz do ser humano que aprendeu desde criança o prazer da leitura. Vai ser um velho muito mais tranquilo do que aquele que não gosta de ler. Porque vai ocupar o tempo, né? Porque quando você vai ficando velho, o que você vai fazer? Na velhice, nós vamos ter muito mais tempo, porque você vai parar de trabalhar, você já vai estar aposentado. Eu não vejo a hora. Você não vai estar mais na correria. Então você vai ter todo o tempo do mundo para você cultivar-se. Olha que maravilha. Você ter um tempo de sobra para essa vida interior. Para você fazer a sua rotina de um jeito que favoreça. Canalizar todos esses impulsos que são positivos, como é a agressividade. Mas que se colocada do jeito errado, acaba sendo um instrumental de destruição. As vezes, as doenças mentais começam assim. Em relacionamentos doentinhos, em perda de pertença, eu deixo de me pertencer, eu vou abrindo mão de mim, eu vou abrindo mão de mim, abro mão um pouquinho hoje, abro mão um pouquinho amanhã, porque o outro vai me esgotando, o outro vai me sugando, e porque eu não tenho coragem de me posicionar, daqui a pouco eu perdi a capacidade de administrar. Então o outro torna-se proprietário dos meus afetos. Ele começa a mandar na minha alegria. É tão triste quando você percebe que a sua alegria depende do outro e não de você. Alguma coisa está errada. Alguma coisa nós estamos errando, em alguma coisa estamos errando. O outro, ele não é o responsável pela minha alegria. O outro até participa da minha alegria. O outro até me ajuda a promover a alegria, não sejamos hipócritas. Uma palavra ruim que vem do outro lado me machuca, uma palavra motivadora do outro me ajuda também a ficar mais feliz. Mas o primeiro espaço onde essa alegria precisa ser cultivada em mim, é quando eu me ocupo de mim, quando eu gasto um tempo comigo nos meus projetos, no meu empenho. Quando existe uma dependência, um sequestro de subjetividade, a pessoa tem dificuldade de cuidar da própria vida. Você conhece, ou talvez até já tenha experimentado isso em você, quando você vive um relacionamento que você fica o tempo todo procurando onde está o outro, o que ele está fazendo, com o que ele foi, aonde que ele está. E você deveria estar cuidando da sua vida. Esses relacionamentos que às vezes são doentes, eles causam um prejuízo tão grande, porque às vezes uma pessoa vive um relacionamento assim, quatro, cinco anos. Eu conheço namoro, namoros, experiência de namoros, em que a neurose é tanta que a menina, o rapaz, eles ficam o tempo todo se monitorando. Trinta, quarenta, cinquenta mensagens por dia, o que tem de dar satisfação aonde está, com quem está, o que fez. E quando volta, quando o encontro deveria ser para partilhar o dia, para ficar feliz porque estão juntos, é para lavar a roupa suja, por que você não avisou, por que você foi lá, por que você não me falou. Então, o encontro que deveria ser para ser agradável, para construir aquilo que no futuro pode ser até um casamento, torna-se o espaço do cultivo das neuroses. Não pode ser assim. Se você percebe que você está preocupado demais com a vida do seu parceiro, e esquecido da sua vida, alguma coisa está errada. Você precisa ter primeiramente a consciência de que a sua primeira responsabilidade não é o outro, é você mesmo. Que você só pode cuidar do outro depois de ter cuidado de si. Um relacionamento que parca e começa no outro não dá. Isso é doente. Ah, padre, mas isso é um egoísmo? Não é não. Isso é o passo certo do relacionamento. Eu só posso dar um passo na direção do outro, depois de ter conquistado os meus territórios. A verdadeira caridade só existe quando eu sou livre para amar, quando eu sou livre para doar. Eu não estou agindo por uma necessidade, porque às vezes até a nossa caridade não é por amor, não é porque a gente quer aparecer. Às vezes a nossa caridade está em torno do nosso espírito pavão. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me note, então eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Mas aquilo é tudo vazio dentro de mim, não me preenche, não me faz feliz. Meu Deus do céu, a caridade que eu faço precisa estar em consonância com aquilo que eu sei sobre mim? É essa minha liberdade interior me motivando a conquistar cada vez mais os territórios que são meus, conhecendo os meus defeitos, as minhas possibilidades, para que depois eu dê um passo na direção do outro e faça o mesmo na vida dele. Ao invés de ser um sequestrador, eu quero ser um libertador. Eu não quero estabelecer relacionamentos de amizade em que eu faço um papel de sequestrado ou de sequestrador. Só tem sentido a gente estabelecer relacionamentos se for para a gente ajudar o outro a fazer a conquista dessa liberdade interior. É aquilo que a gente fala, né? A gente precisa de ter amigos que nos façam amigos de Jesus. Aprendi com a minha amiga Marina Patruz, lá em Belo Horizonte. Uma frase simples. É verdade. Eu preciso ter vínculos com pessoas que vão me motivar a viver essa liberdade interior. Ah, se quiser me perder, é começar a colocar uma amarrinha aqui no meu pé. Sai fora, vou longe, vou embora. Sabe por quê? Eu levei muito tempo para compreender o processo da liberdade. Você acha que eu vou dar passos para trás na direção contrária da liberdade que Deus quer para mim? Não posso. Eu não posso permitir isso. Porque eu estou pecando contra a minha conversão. Qual é a minha conversão? Qual é o processo que Deus quer realizar em mim? É me fazer ser livre. Se eu aceito viver um relacionamento que me aprisiona, que me poda das minhas possibilidades, que me priva de chegar ao que Deus quer de mim, esse relacionamento é diabólico. Ainda que ele pareça santinho, ainda que ele pareça bonitinho, mãe pode fazer isso com a gente. Você quer um amor mais sagrado que de mãe? E mãe, se não cuida, sequestra sim a subjetividade do filho. Quando ela impõe a ele que ela quer que ele faça isso, que ele faça aquilo. Quando ela não é capaz de compreender o outro como alguém totalmente outro. O meu filho não é uma extensão dos meus desejos. Isso é muito cruel. Eu fazer o meu filho a extensão dos meus desejos. Ah, então eu não fui pianista, o meu filho vai ser. Mesmo que ele não tenha vocação para isso, o pobre do menino vai ficar lá dia e noite em cima de um piano, aprendendo um instrumento que ele não gosta, porque a mãe quer que ele aprenda. Não. O amor é, antes de tudo, a investigação das possibilidades que o outro tem. Aí eu entro ali para promover. Se eu posso entrar na sua vida para lhe ajudar a alcançar a sua melhor parte, eu sou bem-vindo. Agora, se eu entrar na sua vida para lhe privar de chegar na sua melhor parte, eu não faço nenhuma diferença. Eu posso perfeitamente ficar de fora. Se for para estabelecer um vínculo de amizade, de namoro, de casamento, que seja com alguém que esteja interessado com a sua libertação. porque se não, cuidado, esse amor pode ser um cativismo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se você não leu esse livro, por gentileza, permita-se. Algumas pessoas acham que o livro é um pouquinho complicado nas primeiras páginas. Não é não. Muitas vezes, a gente precisa vencer a preguiça. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. O que é impressionante como a leitura desse livro desperta em nós a consciência de que nós vivemos amarras. Volto a dizer, às vezes, nós não estamos percebendo que estamos amarrados. É porque a gente acostumou com o cativeiro. O sequestro é assim. Chega um momento, depois de muito tempo de sequestro, a gente começa até a ficar amigo do sequestrador. O sequestro do corpo é assim. Já observou? Já ouviu o testemunho de quem foi sequestrado? Depois de um tempo de sequestro, fica amigo do sequestrador por uma questão de sobrevivência. Às vezes, nós estamos assim dentro de casa, marido e mulher, mãe e filho, amigos, um bando de gente sequestrada que é incapaz de provocar, de dar um grito de alforrifo. Olha, chega! Eu não quero viver essa escravidão. Se for para permanecer ao meu lado, se eu, se é para estar aqui ao meu lado, que seja para me ajudar a fazer o que Deus quer fazer em mim. por favor, não venha ser um empecilho para a ação de Deus na minha vida. Isso, minha gente, é uma palavra que pode parecer dura e é necessária nos nossos dias. Precisamos ter coragem de delimitar o território e falar, olha, aqui, se quiser entrar, tira as sandálias dos pés, que meu coração é um solo sagrado. Primeira coisa, Jesus, a gente tem que tomar consciência que cada pessoa Deus trabalha de um jeito. Existem obras que o artista termina com rapidez, não é? E existem obras que o artista demora um pouco mais. A feitura de uma obra, ela é feita o tempo todo de rascunhos. Você, muitas vezes, você está preocupado com o seu texto final. Muitas vezes, nós avaliamos na vida do outro o texto final. É aquilo que a gente consegue enxergar como um resultado. Calma. Muito mais interessante que o texto final é o rascunho, é o caminho através do qual o autor chegou àquele resultado. Quando você vê uma obra pronta, se você for pensar que aquele texto que você lê, ele foi várias vezes radiscado. Não é verdade? você que escreve, quantas vezes você rabisca o seu texto? Quantas vezes você faz observações no seu texto, você modifica uma palavra, e em cada modificação, eu posso lhe afirmar, porque escrevo, em cada modificação que você faz, um novo texto é concebido. De maneira que, dentro de uma obra, há uma inúmeras, há uma inúmeras possibilidades de outras obras. conversão, minha gente, é um processo de feitura que leva tempo. Deus não está preocupado com o tempo que ele vai levar para fazer a obra. Ele quer qualidade. E nós precisamos sair dessa visão mágica de que um acampamento vai mudar a nossa vida, de que uma missa vai mudar a nossa vida, de uma confissão vai mudar a nossa vida radicalmente. não. Não há mudanças mágicas no cristianismo. E qualquer religião que queira ser honesta, ela vai processar a pessoa na convenção. Processar. O que é entrar num processo? É você viver o dia a dia de uma realidade que se concretiza aos poucos. Então, o que Deus faz em nós, através de um acampamento, é quem sabe nos ajudar a consertar uma frase que está errada. mas a frase não é o texto. Ela faz parte do texto. Ah, mas a gente escuta, escuta, escuta e nada acontece dentro da gente. É mentira. Existem palavras, minha gente, que demoram para florescer dentro de nós. Assim como uma semente leva tempo para que ela possa se tornar uma realidade frutuosa. E muitas vezes as pessoas desistem do processo da conversão é porque elas querem o resultado imediato. mas este resultado imediato não acontece e nem é bom que ele venha. Eu tenho muito medo dessas conversões que mudam radicalmente e a pessoa não olha nem mais pro lado e ela não conversa com mais ninguém, não. Tem que tomar cuidado porque a conversão ela é verdadeira à medida em que ela vai nos conduzindo para a consciência de que Deus está nos mudando e mudando nos detalhes. Nós temos que estar atentos a todos os rascunhos da nossa vida porque muitas vezes o destino da nossa vida depende daquele rascunho. O destino do texto depende daquele rascunho e conversão é você rascunhar o tempo todo uma vida nova. Pode ser que você ainda não esteja pronta para o texto definitivo. Pode ser que muita coisa ainda vá ter que acontecer não há problema nisso. Nós só precisamos ter a paciência histórica com o nosso processo de conversão e com o processo de quem está do nosso lado. Então não adianta você pensar que o seu filho vai deixar as drogas só porque você o internou numa clínica de recuperação de drogados. Não! Interná-lo é apenas o início de um processo que vai levar tempo. Não adianta você retirar a droga do bolso do seu filho. Tem que tirar de dentro dele. Tirar do bolso é muito fácil. Retirar a droga do bolso e jogar no lixo é muito fácil. Agora, retirá-lo da dependência da trabalho mas a gente só retira a dependência essa realidade viciosa seja ela qual for a partir do momento que nós nos exercitamos no processo da disciplina diária. E conversão geisa é o tempo todo nós tomarmos posse da disciplina a ser vivida. Cristão não nasce de cesariana já falei isso aqui brinquei porque na comparação com o parto a cesariana o médico corta a barriga e retira a criança a criança não tem trabalho nenhum para nascer agora no parto normal é sofrimento para a mãe é sofrimento para o médico é sofrimento para a criança para essa vida nova pascal cristão não nasce de cesariana não o nosso parto é sempre doloroso o nosso parto é sempre processual ele vai devagar mas quando a gente nasce a mãe fica com muito mais saúde do que quando faz a cesariana não é assim você que já deu a luz o parto normal não é muito mais saudável na vida de uma mulher claro para nós também o processo é assim muitas vezes nós insistimos na nossa conversão através de cesariana corta a barriga arranca não, não é assim é o processo que faz a diferença e o tempo todo nós estamos em processo esses transtornos é o seu processo de adequação quando é que você está em transtorno quando você está inadequado eu não quero mais viver daquele jeito mas também não sei viver de um jeito novo então estou inadequado aí você vai buscando um equilíbrio igual eu me lembro quando eu me converti porque a minha conversão foi muito tardia eu já estava no seminário mas a minha opção por Jesus mesmo a minha opção pela minha vida religiosa como padre ainda não era padre eu me lembro eu fiquei uma pessoa absolutamente chata desagradável porque eu tinha perdido a minha misericórdia eu tinha perdido a minha humanidade e o Léo mesmo falou para mim assim meu filho religião está te fazendo mal cuidado você está menos amigo dos seus amigos por causa de Deus você está menos paciente com os pecadores não pode ser assim não se você quiser ser um padre verdadeiramente bom você terá que ser paciente com os seus limites mas como eu não sou paciente não era paciente com os meus limites naquele tempo eu julgava toda a minha projeção para os outros então eu não tinha paciência com os outros porque eu via nos outros o que eu não gostava de ver em mim então quando eu assumo os meus limites e tomo conta deles eu vou começando me adequar eu vou começando a viver esse processo de superação das inadequações e conversão é isso quando você olha para a terra que foi semeada e não vê a semente brotando a gente corre a tentação de pensar que não deu certo porque a nossa visão é sempre muito pessimista ah, aquilo ali não acontece nada já vi não, calma a semente tem o seu tempo para frutificar e um acampamento pode ser uma chuva rápida sobre a semente que somos nós o acampamento pode ser uma chuva mais demorada sobre nós não importa o tempo o que importa é o processo eu gostaria padre de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade olha só que bonito falando isso o que é o verdadeiro amigo eu sempre eu sempre acreditei na vida desde muito pequeno que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais tão fundamentais que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela quando você a gente identifica os verdadeiros as pessoas essenciais na nossa vida é assim no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza são esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade quando você está alegre demais aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado de ver as mesmas coisas que você está vendo quando você está triste demais quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão aí você identifica os seus verdadeiros amigos agora por que que eles ficaram é um mistério a gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram talvez porque elas olharam pra nós de um jeito mais aperfeiçoado tiveram mais paciência com a gente tiveram mais calma não é assim? os amigos que vão ficar pro resto da vida são aquelas que você diz a gente ele é aborrecido ele é enjoado mas eu sei que na hora que eu precisar dele ele está do meu lado não tem gente assim? só por isso a gente suporta os defeitos dos outros e porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria ele não vai me abandonar mesmo que eu perca tudo o que eu tenho isso é amor não há condições eu não tenho medo de que o outro não vá me receber eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim não o amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer eu preciso de você agora mesmo que você não tenha tido oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava isso é a relação que nós temos com Jesus quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece quando você tem coragem de chamar por ele no momento que você não mereceria chamar isso é amigo de verdade é quando não não depende do tempo quantas vezes eu liguei para você quantas vezes eu fui atrás não, não o laço que permanece que independe do tempo porque as vezes na correria da nossa vida as vezes você não tem aquele tempo de cultivar mas você sabe que ele está lá eu tenho uma amiga minha Marina que cada vez que eu ia embora eu até me emociono sabe quando eu me lembro disso porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil cada vez que eu pegava o meu carro que no apartamento quando a minha mãe não tinha garagem eu deixava o carro na casa dela era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora ela no portão ela olhava para mim e falava assim estou aqui viu a Marina ela não fazia parte do meu dia a dia ela não ela não está lá do meu lado e tal batei ela mora em formiga mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande gente porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado eu me lembro dessa frase sabe estou aqui viu isso é eu não faço estardalhaço eu não crio muito barulho eu não dou muita notícia mas eu estou aqui o tempo vai passar as coisas vão ficar diferentes pode ser que eu não tenha oportunidade de estar aí pode ser que eu não tenha oportunidade de chegar a tempo mas fique sabendo que eu estou e como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes não sei se tem muita vantagem eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos quando você precisa ser o amado quando você precisa ser o ajudado quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir ajuda e aí nessa hora neste momento você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda está ali alguém que lhe assegura estar ali eu estou aqui gostaria de terminar de um jeito diferente quem sabe nunca tive oportunidade eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida pode ser que de uma forma concreta pode ser que você me conheça pode ser não sei pode ser que seja só pelo programa pode ser que seja pelo e-mail eu gostaria também poder dizer para você movido pela força de um evangelho que eu acredito pode ser que você esteja marginalizado pode ser que você nem goste de padre mas goste do que eu falo eu gostaria de continuar estando aqui só isso e poder dizer para você eu estou aqui eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço para continuar lutando por aquilo que eu acredito para ser um ser humano não é só isso um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo buscando os marginalizados do nosso tempo quem sabe aliviando alguma culpa quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa e assim curando as dores do mundo do jeito que a gente pode eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio quem sabe que você precisa para concretamente poder agir para poder fazer alguma coisa para melhorar esse mundo e quem sabe você aí também descobrir isso para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso aconteça o que acontecer na sua vida eu estou aqui eu sei que às vezes você precisa ouvir isso às vezes você tem um olhar tão pessimista sobre você às vezes você se interpreta tão pior do que você é às vezes você mede a sua vida o valor da sua vida com a régua dos outros com os que te traíram às vezes você mede a régua do seu valor com a régua de quem nunca te amou às vezes você mede o seu valor com a régua de quem nunca teve respeito por você meça o seu valor com a régua que Deus tem que é sempre de amor e de misericórdia não tem jeito a vida não vai parar para você sofrer a vida não vai pedir licença para você poder sofrer mas acredite quando você tem a força de Deus em você nada poderá abatê-la por isso esteja sempre no seu lugar consciente do valor que você tem e do Deus que habita o Deus que está em mim que está em você nos prepara para todas as batalhas e sem medo de errar esse sorriso bonito que você me oferece aqui hoje ele só existe porque você já chorou demais se tiver que perdoar alguém perdoe hoje se tiver que amar alguém ame agora se tiver que declarar o amor deveria ter sido ontem porque a vida é trem bala parceiro quando a gente menos imagina está na hora de partir porque essa vida é curta demais não perca com ódios com rancores com águas sabe por que que às vezes a gente tem dificuldade de acreditar no amor de Deus porque você nem sempre se ama o suficiente e quando eu não me amo quando você não se ama não adianta o outro dizer que ama a gente é uma luta difícil você tentar ou amar uma pessoa que não se ama todo o tanto de amor que você oferece para ela todo o tanto de amor que você oferece nunca será o suficiente sabe por que porque quando eu não me amo eu nunca vou acreditar que você possa ter visto alguma coisa especial em mim então a pessoa que não se ama dificilmente vai se sentir amada por outra pessoa por isso que às vezes a gente erra tanto nos relacionamentos porque a gente encontra pessoas que são muito mal amadas por elas mesmas e o primeiro movimento da conversão de Deus em nós minha gente o primeiro gesto que Jesus fazia na vida de quem ele encontrava era modificar a maneira como as pessoas se olhavam o primeiro movimento da conversão não é você entender as regras morais da sua igreja não é entender o evangelho de cima a baixo não o primeiro movimento da conversão é você olhar-se com mais amor você ter mais respeito por você porque quando você se ama o diabo não pode fazer nada na sua vida quando você se ama você fica blindada fica blindado para aquilo que pode lhe destruir quem se ama não se prostitui quem se ama não fica em relacionamento tóxico para que que você vai ficar ao lado de uma pessoa que só te faz mal por que que você vai continuar namorando uma pessoa que só te coloca para baixo não o amor próprio é aquela voz interior que diga opa este amor você não merece você merece coisa melhor ou então quando o traficante traz a droga para você você opa seu amor próprio vai dizer o que que essa droga vai me fazer ela vai me afastar dos meus sonhos ela vai trazer destruição para minha vida eu nunca vi uma pessoa mexer com drogas e ficar bem quando o vício bate na sua porta você imediatamente vai pensar por que que eu vou trazer para minha vida um vício que vai limitar a minha capacidade de decidir não eu quero ser inteira eu quero ser inteiro porque eu me amo e quando eu digo que me amo fica mais fácil entender que Deus me ama também Deus ama você às vezes a melhor maneira de perdoar é colocando o outro para correr porque você merece ser amada você merece ser amado você merece ser respeitado você merece ser respeitada porque este é o desejo de Deus para a sua você sabe porque que a gente precisa de pessoas que nos amam de verdade porque são elas que nos fazem andar voar nas asas do Senhor são elas que nos fazem chegar ao melhor de nós toda vez que você ama alguém ama de verdade você está fazendo essa pessoa chegar ao melhor de si e é isso que Deus quer de nós ele nos projetou para sermos muito ganhar ampliar a nossa consciência crescer a nossa capacidade de amar de perdoar de fazer justiça por onde a gente for sabe qual é a maior riqueza que você pode ter na vida é você amar e ser amado todas as outras conquistas só fazem sentido se a gente tiver alguém esperando por nós para a gente poder dividir e você sabe que a melhor maneira de evangelizar alguém é lembrando este alguém do valor que ele tem é assim que Deus cuida da gente colocando pessoas que nos amam e que nos ajudam a saber o valor que nós temos segurando a mão de quem está do seu lado sabe quando é que Deus defende você quando você tem os amigos certos sabe quando Deus defende você quando ele tem acesso a defesa que você precisa quando você permite se cercando de pessoas certas de pessoas que querem o seu bem e tendo coragem de fazer ir embora aquelas que não tem nenhum respeito pela sua dignidade mas hoje hoje eu tenho uma boa notícia para lidar Deus não desistiu de você diga assim comigo Deus não desistiu de mim você sabe que a maior riqueza que a gente pode ter na vida não é o dinheiro que compra o dinheiro pode comprar muitas coisas não é nenhum problema você trabalhar honestamente e poder comprar aquilo que você sonha mas nunca se esqueça o que vai fazer você ao sorrir ao final da vida não é o tanto de dinheiro que você ganhou não é a casa que você construiu o que vai fazer você feliz ao final da vida é quando você olhar para o lado e você perceber que as pessoas escolheram ficar com você porque a minha capacidade de amar é muito mais importante do que minha conta bancária a minha capacidade de amar inclusive vai me ajudar a entender aquilo que o dinheiro me dá se eu não amo se eu não sou capaz de dividir o que sou e o que tenho eu posso ter a conta bancária mais linda do mundo eu não serei uma pessoa bonita o que deixa a gente bonito é o tanto que a gente ama é isso que você vive aí quando você olha para o lado e você descobre que o metro quadrado mais caro do mundo não está em Paris não está em Nova York não está em João Pessoa o metro quadrado mais caro do mundo é aquele que coloca você ao lado das pessoas que você ama porque quando você ama você trabalha para conseguir conquistar o que o dinheiro pode lhe dar mas você vai fazer muito mais que isso você vai trabalhar para conquistar aquilo que só o seu coração pode lhe dar e é isso que eu desejo você desejo que você tenha quem amar e quando estiver bem cansado ainda existe amor para recomeçar para recomeçar porque quando você aprende a amar você descobre o significado do amor de Deus na sua vida que é capaz de trocar reinos por causa de você vou pedir um milagre a Deus hoje eu vou pedir eu sei que você precisa de muitos eu também mas eu tenho certeza que existe um milagre que quando ele se realiza na nossa vida as outras coisas começam a melhorar então hoje eu vou pedir a Deus o milagre de você voltar a se amar você vai pedir a Deus hoje a graça de você voltar a se amar para você curar as suas feridas para você abandonar os seus vícios porque quando você se ama você abandona os vícios quando você se ama você exige o respeito do outro quem quiser entrar na sua vida que retire as sandálias dos pés porque o seu território é assim olha para o céu comigo e diz assim Senhor Jesus olha por mim o Senhor sabe e me conhece quantas vezes eu me desrespeitei permitindo o desrespeito dos outros quantas vezes eu não me amei acolhendo o não amor do outro quantas vezes eu não me amei quando me viciei naquilo que me destrói mas hoje Senhor eu quero colocar o meu coração nas suas mãos cuida de mim Senhor não deixe que eu me perca inunde-me com o seu amor com a sua misericórdia misericórdia porque eu sei que sou uma gracinha do Senhor agradeço por compartilhar este momento de reflexão deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo a fazerem o mesmo dizes e compartilhar é que a gente Obrigado.